Música Algumas das grandes obras públicas de Itaporanga e região, especialmente no campo da sudagem e pavimento, passaram pelo olhar técnico de Mariano Modesto. A topografia é o começo de qualquer edificação. Nada pode ser erguido sobre um terreno que não se conhece. Aos 66 anos, grande parte dos quais dedicados ao trabalho topográfico, Mariano faleceu na manhã desta quarta-feira, 14 de setembro, no Hospital Regional de Patos, onde havia sido internado na véspera. Lutando contra o diabetes e outras complicações secundárias, ele terminou sofrendo uma parada cardíaca e não resistiu. Mariano trabalhou no projeto Canaã, comandado pelo então secretário de Recursos Hídricos do Estado e ex-prefeito de Itaporanga, José Silvino. Uma iniciativa do governo Wilson Braga e o maior projeto de construção de açudes da região e da Paraíba. O topógrafo também atuou na iniciativa privada e passou por várias empresas de construção civil. Mariano, que viveu toda a vida na conhecida Rua da Vásia, foi casado durante 30 anos com Elizabeth Modesto e deixa um filho e duas filhas, uma delas enfermeira do hospital onde ele terminou falecendo. Figura humana, carregada de bondade e carisma, Mariano Modesto é querido por toda a família e conhecido na região inteira. Sua morte lutou a todos. Seu corpo foi sepultado na manhã desta quinta-feira. Anuncie aqui no Jornal Folha do Vale. São mais de 400 mil visualizações no YouTube e milhares de visualizações em todas as nossas redes. Entre já em contato conosco e anuncie no maior jornal de Itaporanga. Jornal Folha do Vale, um jornal feito por quem tem credibilidade. Jornal Folha do Vale. Jornal Folha do Vale. Obrigado.